É do Diretório Nacional, é da Executiva Estadual e é também diretor da Secretaria Estadual de Irrigação, João Pereira. Ele disse o seguinte, que o Franzé e o Fábio Novo, eles vão se entender até agosto e sequer vai ser preciso votação no Diretório Municipal, porque os dois vão chegar a um consenso. Eu perguntei qual dos dois vai ceder, porque alguém tem de ceder. Vamos ouvi-lo. Eu acredito que nós vamos ter a unificação, sem necessidade de ter uma votação. Eu acho que a votação, em qualquer instância que tenha, ela é ruim nesse momento. O momento é da gente unificar a força, ouvindo todas as partes que tem nesse processo. Bem, otimismo pouco é bobagem, né? Rapaz, eu acho que governo é governo, tá entendendo? Na hora que... Ah, que história, governo é governo. Na hora que chamar... Na hora que já começou a chamar, eu acho que o Merlon não vai desistir antes do homem descer em Teresina. E o retorno. Só que o que eu já sei que não vai desistir é o vereador Enzo Samuel, porque ele tem melhorado nas pesquisas e disse que não vai abrir de jeito nenhum. E é de outro partido. É, ele é do PDT, tem faixa própria, tem autonomia de voo. Aí o cara disse, não, mas você lembra de 2012? É verdade. Derrubaram a candidatura da região, meu amigo, mas o Hélio não era governo, não. O Hélio era ser senador. Era senador. Governo é governo. O Hélio era senador da República, os caras. Aí é pesado, eles jogaram duro com o Hélio. Iam apoiar o Elmano e o Hélio teve que sair de lá para ser candidato. A verdade foi essa. Mas, ele não era governador diferente. Com mais dois anos de mandato com perspectiva de reeleição. Rapaz, eu... O Francis Teixeira tem informação importante aqui. A prefeitura de Teresina concluiu um contrato emergencial de seis meses para a coleta do lixo em Teresina, Francis? Isso mesmo, Amado. A prefeitura fez um contrato emergencial de seis meses com a Litucera. Enquanto isso, está em andamento a licitação para a contratação de uma nova empresa. Tem uma sonora do James Guerra sobre a licitação. Vamos ver o que ele diz. A prefeitura cumpriu a decisão do TCE. Entretanto, nas fases seguintes, nenhuma empresa restou habilitada. Seja pela falta de documentação jurídica, seja por não ter apresentado o corpo técnico de engenheiros, administradores, contadores necessários ao projeto que era solicitado pela prefeitura. Fracassada essa emergencial feita na SEMA, nos restou muito pouco tempo até a finalização desse contrato agora do dia 10 de junho, dia 9 de junho. E então, a SENDO e a SADES pediram uma dispensa emergencial. Tramitou nessa última semana. Onde nós recebemos quatro propostas, sendo três delas presenciais aqui na SENDO, de empresas em que nós fizemos um mapeamento de preços. Restou uma empresa vencedora, que assinou o contrato com a SADES e com a SENDO na sexta-feira passada. E que, portanto, está dando continuidade ao serviço de limpeza pública da nossa cidade. Até uma licitação definitiva. Isso, até uma licitação definitiva para que a população não fique desassistida desse serviço, que é um serviço essencial e imprescindível para a saúde pública. Olha, a Litucera queria isso. Inclusive, chegou a entrar na Justiça para que houvesse essa prorrogação. A Prefeitura tinha optado por fazer essa licitação emergencial porque a empresa não estava fazendo um bom serviço. Justiça seja feita. A Prefeitura cobrava, a Litucera retinha os veículos na garagem ou atrasou o pagamento dos funcionários. Mas a Litucera pleiteava essa prorrogação. Conseguiu agora por seis meses até que a Prefeitura faça a definitiva, que vai ter um prazo de quatro, cinco anos. Isso aí, vamos com o prefeito que caiu no colo. Esse marca da seriedade tem umas coisas que eu custo a entender, Ari. Talvez você vá me ajudar aí, Farol. Quem caiu no colo de quem, Amadeira? Eu não sei, é o Marca. Olha aí, prefeito sai do Progressistas, cai no colo do governo e faz mega festa de filiações. Gumbê, né, Gumbê? Vai lá, Marca. Isso, prefeito de Uau Ferraz, o Guilherme Maia, ele que foi eleito pelo Progressistas de Serenogueira, já havia assinado a ficha de filiação do PSD, mas foi além, subiu sarrafo e realizou uma grande festa de filiação no município, mobilizando toda a cidade, contando ali, inclusive, com a presença de Orgiano Neto, da senadora Jussara Lima e do deputado federal Júlio César, dando aí, Amadeu, um novo tom do que deve acontecer com as filiações do PSD, que quer se tornar o partido com o maior número de prefeitos filiados no Piauí até o final desse ano. O PSD do Júlio é o novo PSB do Wilson, né? É, tá... Tá chegando aí pra... A perspectiva, Amadeu, é que até o final do ano sejam pelo menos 60.